Se der vontade, a criatura chore. Chore o quanto quiser, mas quando terminar, faça o que for preciso, para nunca mais chorar pelo mesmo motivo. O problema da nossa vida é esse, criatura santa. Às vezes nós sentimos as coisas e ficamos guardando e não temos a ousadia de colocar para fora aquilo que está matando a gente. Às vezes uma pessoa te trata de uma forma que você não gosta e você muitas vezes não diz para ela aquilo que está dentro do seu coração. É tão simples a gente dizer para alguém, olha, eu não gosto disso, eu não gosto dessa forma como você me trata. E aí talvez você esteja pensando, padre, e quando a gente diz e a pessoa simplesmente ignora tudo aquilo que foi dito e faz tudo ao contrário, às vezes fica uma semana bem, às vezes fica um mês bem, três dias bem, mas depois vai repetindo a mesma coisa. Essa pessoa está totalmente ferida. Ela não consegue nem mesmo equilibrar os sentimentos que gritam dentro dela. Aquilo que ela comunica é aquilo que está gritando dentro do coração. Por isso ela te fere, por isso ela te machuca, por isso ela te decepciona. Quanto mais nós insistimos naquilo que o outro muitas vezes não sabe comunicar, é o momento de ajudá-lo a interpretar o porquê que ele machuca tanto e te impede. Por isso que eu disse hoje, chore, chore tudo aquilo que você tiver vontade. Mas depois de chorar, enxuga as lágrimas, levanta a sua cabeça e prometa a si mesmo que você não vai mais chorar por esse motivo. Você não precisa ficar chorando eternamente pelo resto da sua vida porque alguém te abandonou. Você não precisa ficar chorando eternamente porque alguém não quis ser seu amigo. Você não tem que ficar chorando eternamente porque o outro não valorizou a sua presença, não valorizou aquilo que você era. Chora naquele momento, ou chora dentro do seu quarto, ou chora de anjo, quem você quiser. Mas levante-se, levante-se e tenha ousadia de comunicar o amor que grita dentro de você. Quando eu sei aquilo que eu estou sentindo, eu não permito mais com que o outro brinque com a minha história. E nem brinque com os meus sentimentos, não brinque com as minhas vontades. Ninguém tem o direito de chegar e entrar na hora que quer, no momento que quer e sair na hora que bem entender. Tem gente que chega, faz a bagunça, vai embora e depois quer voltar como se nada tivesse acontecido. A casa interior, que é o seu coração, merece um respeito profundo. Merece ser amado, merece ser acolhido, merece ser solo sagrado. Enquanto isso não for feito, enquanto isso não for compreendido, você simplesmente vai ficar chorando eternamente por aquilo que não foi vivido. Sabe, padre, fiz tanta coisa e não me valorizou. Sabe, padre, entreguei tudo de mim e não me valorizou. Sabe, padre, passei por uma decepção terrível porque não me valorizou. Ok, passou. Sente tudo aquilo que você tem que sentir, mas olhe para você e diga, é isso que eu quero viver? É esse sentimento que eu quero carregar na minha vida? É esse sentimento que eu quero carregar na minha história? Eu quero ficar remoendo isso agora para o resto da vida, porque eu fui machucado, porque eu fui decepcionado? Ou eu quero dar um sentido novo àquilo que eu estou vivendo? Quando o outro insiste o tempo inteiro em te machucar e não respeitar aquilo que você sente, é hora de dar basta. É hora de dizer chega. Porque você não merece ser tratado. Você não merece ser desrespeitado. Você não merece ser tratado por menos aquilo que você é. E enquanto você não entender isso, você vai ficar chorando pelos canos, você vai ficar tentando uma coisa que nem tem que tentar. A gente só tenta quando o outro faz um propósito contínuo de querer caminhar conosco. E se for para ser feliz, com ou sem mim, que seja. Mas deixe o outro em paz para poder fazer a sua caminhada. Quantas vezes você já chorou escondido? Quantas vezes você já chorou sem ninguém ver? Quantas vezes as lágrimas já escorreram? Porque você disse, não é possível o que está acontecendo de novo. Não é possível que você está fazendo isso comigo. E aí você vai entender que quando você enxuga a lágrima, eterniza ali o sentimento que foi verdadeiro. E aí você pode olhar para frente. E aí você pode dizer, basta. Até aqui. Já foi. Não chore mais pelos mesmos motivos que te angustia. Por isso que nós comunicamos aquilo que sentimos. E quando o outro não quer acolher isso, repito mais uma vez, basta. É hora de dar um passo em uma outra direção.